Olha o Nicolas aqui, fazendo a sua atividade física. Vai, balança! Vai! É o Homem-Aranha, fazendo o seu exercício. Vai, Nicolas! Vai, Homem-Aranha! Seu treinamento! Se segura! Vai, Homem-Aranha! É o Homem-Aranha, fazendo o seu treinamento diário. Pode ser? Estamos em Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Nessa Praça da La Favorita, dia 6 de março de 2011. Pode ser? Olha o Homem-Aranha aí, fazendo a sua atividade física. Bora, Aranha! Vai! Foi boa! 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 Obrigado.